e cotas de etnia de terem cotas imagina, podes apoiar o teu clube da tua cidade enquanto, pá, és do Benfica por exemplo, a maior parte das vezes é isso que acontece, tipo as pessoas que apoiam o Vitória de Setúbal, se calhar também são benfiquistas, meu, ou também são portistas ou suportinguistas, ou as pessoas que apoiam, sei lá, men, o Desportivo das Aves, ou o Canessas a maior parte das pessoas que apoiam o Canessas, também são benfiquistas, meu, percebem e quando o Canessas joga contra o Benfica estão ali nas duas coisas, meu portanto, é isso, meu que o jogador do futebol já repararam, o que o jogador do futebol gera dinheiro, eles são uma marca, pá, se pés, são uma marca como um artista musical também é estás a perceber? Agora um artista musical gera o seu próprio dinheiro, meu, um futebolista, mano, só joga futebol, percebes? Claro que é uma marca, mas o dinheiro que eles geram geram para eles, mano, percebes? Portanto, tudo bem tudo bem que o Ronaldo é um caso fora do comum, ó, se pese tu não me vais dizer que um Fábio Coentrão gera mais dinheiro do que aquilo que recebe, mano não acredito que o Fábio Coentrão venda assim tantas camisolas, estás a perceber? percebes o que eu quero dizer, mano? Tipo, estás a dar um exemplo que não é um exemplo, mano percebes aquilo que eu... mas isso, os exemplos que tu me estás a dar os exemplos que tu me estás a dar são de super estrelas, mano tipo, agora vai-me falar de um gajo no entanto recebe um décimo sim, eu também acho que é parvo, mano eu também acho que é parvo eu concordo com o que o Sobio está a dizer chegam um dia a ganhar esses valores temos que olhar para a Indus ter que andar à volta tudo faz mexer o que eles ganham é o resultado de tudo o que todos eles geram agora achas justo que, por exemplo um gajo do futsal receba, tipo mano, nem, tipo, se calhar de fogo nem para aí sei lá, 10 nem um centésimo, se calhar do que ganha um jogador de futebol, mano o João Banhão ganhar mais do que o Médico é que é ridículo não acho que seja isso é a mesma lógica, dude um apresentador de televisão também gera dinheiro à casa, mano e isso aí, digo-te uma coisa isso aí tem a ver pá, quer dizer se for na televisão pública se for na RTP isso já é um bocado discutível estás a ver o João Banhão está na RTP está, não está se calhar está, não está não me lembro mas pá isso numa televisão pública se calhar é um bocado se for uma se for uma então e o Cristiano Ronaldo enche o estádio eu não acho que seja o Cristiano Ronaldo quem enche o estádio aos pés quem enche o estádio é o clube percebes? ponto final tipo, imagina se dissessem assim o Ronaldo vai fazer uns truques com a bola no estádio no dia X a hora X achas que ele encheu o o o o coiso do estádio do Real Madrid percebes, dude? não, man é ver as duas equipas a jogar uma contra a outra man, é o clube, dude mas é na apresentação, Tobi não é num jogo percebes o que eu quero dizer? sim, o Ronaldo talvez mas o Ronaldo não é um exemplo agora o Coentrão enche um estádio de futebol pronto mas isso é uma mas é lá está é o o Ronaldo é uma 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 situação à parte o Coentrão, por exemplo encheu um estádio o Coentrão enche um estádio de futebol o Coentrão enche um estádio do Real Madrid então porquê que estamos a discutir isto, guys? mas por isso é que ok, e quanto é que ganho o Coentrão? eu estou a dizer o Coentrão estou a dizer o Coentrão papo, estou a dar um exemplo, meu posso dar o exemplo de, sei lá de outro gajo qualquer, mano sim, claro que sim o Ronaldo é um caso à parte é o que eu estou a dizer diretores do que? do clube? mas isso, mano foda-se isso é um executivo, meu provavelmente tem estudos para tal, né? se fosse o Eliseu se fosse o Eder que se calhar o Eder também só pelo mime mas pá, honestamente percebem não vamos comparar não, não entraste se entrares estás lá muito em baixo se entrares estás lá em baixo não estás, mano diretores de empresas igual, mano são executivos são executivos os hospés isso é dentro da empresa que decidem o que é que ganham o CEO, mano porra, mano claro que sim, dude honestamente claro que sim são esses gajos que decidem o que é que ganham, bro mas esses gajos pelo menos têm que ter estudos para justificar lá estarem, né? quem diz estudos diz trabalho, né? percebes o que eu quero dizer? tal como um futebolista no fundo mas pá não podes dizer que um CEO ganha milhões de horas ordenado pelo menos declarados, né? percebes aquilo que eu quero dizer? talvez em lucro possa ganhar mas em termos de ordenado fixo percebes? sim, basicamente é a indústria do futebol pá eu acho que é assim não existe aquele eu acho que não existe aquela discussão isto é uma não discussão porque não pode haver a cena a dúvida de não pode haver eu nem vou pelos jogadores de futebol eu vou pela indústria mesmo a própria indústria gera bastante dinheiro portanto se é justo existir tanto dinheiro à volta do futebol sei lá, bro é o próprio futebol que o faz? como pode o futebol não movimentar tanto? exatamente, é isso e despesas do clube se estou certo se as pessoas têm problemas são pessoas que querem meu ó amor é como tu como tu podes se calhar gostar de alguma coisa e querer apoiar essa coisa também houve pessoas que me sustentaram vocês também me sustentam todos os meses isso é errado? pá, eu não recebo milhões de euros nem sequer milhares mas tipo mas é errado percebem? não sei até que ponto é que é errado percebem o que eu quero dizer? é complicado isso é uma coisa muito complicada de saber se fosse boa futebol seria outra coisa sim, exatamente e se qualquer coisa serve qualquer coisa serve qualquer coisa serve para isso na minha opinião pá, e pronto apresentei um trabalho em que abordeja os temas dos fundos de investimento do futebol o crescimento financeiro sucesso desportivo transferência de investimentos investíveis privados queres vir cá falar Zuc nos Estados Unidos vemos bastante diversidade de esportes onde existem contratos milhares com basquete béisbol, golfe futebol americano mas lá está ou não chora os Estados Unidos são um público muito grande e não se não se como é que eu tenho que dizer não se potenciou ou não se compactuou com a cena com a modinha do futebol porque cá em Portugal só se joga futebol só se quer ver futebol tal como se calhar os esportes é igual é como as pessoas só querem ver CS é a mesma coisa as pessoas só querem ver futebol não tem pá não há paciência para as outras modalidades utilizado para o fim amor mas isso é em qualquer coisa percebes amorzinho futebol tem demasiada corrupção para tu como adepto queres estupidamente dar o teu dinheiro pois é o que é mas há muita gente que são apoiantes de futebol e são muito cegos mesmo é pá pois é a mesma coisa eles geram muito dinheiro sim claro mas gostava de dar a minha opinião em relação ao tempo do futebol a minha área acho que a relação do que eles ganham tem a ver com a quantidade de lucro que eles geram exemplo nenhum banco que te garante 5% de lucros no ano seja qual for a quantia que tens a ganhar claro porém um ativo no futebol pode valorizar 40 a 50 milhões em meia dúzia de meses nenhum banco no mundo tem este rendimento para não me alongar mais acho que os jogadores recebem aquilo que merecem provavelmente é isso que eles dizem é pá sim em certa mas não são todos estás a ver e eu acredito que hajam os jogadores de futebol a ganhar um milhão que não geram se calhar lucro nenhum percebes acredito mesmo que exista olha o meu padrinho sim amor é isso é o que eu digo é pá eu estou a ver agora o teu tweet mano tivesse de pagar 120 paus derivado a 5 refunds mas quanto é que te deram de donation bro para teres que pagar este vídeo todo isto foi as taxas foi 120 euros em taxas são os grandes jogadores que editam o mercado receber bem e não geram valor ou lucro é apenas mau negócio pois exato como o nosso temos jogadores nos nossos clubes a ganhar 2 milhões por ano complexo complexo eu também acho que na realidade é olha voltamos outra vez ao tema da outra vez o pessoal estava a queixar a dizer que era injusto que a malta entrasse nas privadas porque tinham dinheiro e podiam pagar o curso aqui é a mesma coisa na minha opinião é man ser injusto que um jogador de futebol ganhe tanto dinheiro em relação a um gajo que joga futsal ou basquetebol ou sei lá ou um gajo que trabalhe o mesmo é pá é capaz de ser injusto agora se podemos fazer alguma coisa em relação a isso não sei lá bro é assim é assim não há nada a fazer meu percebem é o que é 20 milhões por estar na Champions pá não sei guys a vida é injusta portanto não sei meu é a mesma coisa nas obras recebe muito pouco pronto é igual é a mesma coisa é o que é podes limitar o mercado mas em que é que isso iria ser bom Deus percebes depende amor se fores tu a ganhar o teu percebes imagina que és um médio ou imagina que és um gajo que trabalhas ou que investes na bolsa ou uma merda assim imagina que investes na bolsa e nem tens um curso superior simplesmente investes na bolsa e depois não tens média de secundário para entrar em economia e gestão mas queres tirar economia e gestão vais para a Católica bancas bancas o teu curso não tens mérito se calhar tens estás a ganhar o teu próprio dinheiro estás a perceber amor é a mesma coisa cada equipa tem um teto de salários não podem gastar mais de x pois olha sabem isso é a mesma merda como os tetos nas rendas é igual tipo agora vieram com esta lei de arrendamento sem que há tetos para várias zonas de Lisboa e que vocês têm que pagar x e não sei o que eu falei com pessoas que estão no ramo imobiliário e toda a gente diz que ninguém vai cumprir isso percebem portanto o que é que adianta haver leis se não há controle é a mesma coisa o médico por exemplo não podes pôr o assistente a ganhar o mesmo que o médico pois também acho que é ridículo isso é mesmo ser comunista mesmo isso nem faz sentido é para algo comunista isso não é fixe vou-te ser sincero não é eu também acho que não podes pôr o assistente a ganhar o mesmo que o médico não faz mesmo sentido nenhum não faz por exemplo eu agora estou vou dar este exemplo o meu trabalho é esta live stream achava justo que agora de repente se implementasse uma lei em que toda a gente ganhava mil euros por mês eu ficava a ganhar mil euros por mês a trabalhar a fazer live streams e se não me apetecesse trabalhar imagina eu fazia duas streams fazia uma stream por dia de três horas trabalhava três horas por dia ganhava o mesmo que tu que andavas a trabalhar nove horas ou oito horas num trabalho qualquer na tua área achavas isso justo? acho que não bro não faz sentido nenhum isso não faz qualquer tipo de sentido estás a ver? agora é essa agora é essa obrigado por cá estar ganhavas na mesma apoio ganhavas na mesma sim mas achas isso achas isso justo ou algo já estou como o Diogo diz diz-me que ganho dois mil euros por mês a limpar caixotes lixo faz ver os caixotes virarem poltronas pois pá está bem mas isso lá está eu sou daquela opinião que por muito que vocês ganhem dinheiro se vocês estiverem a fazer uma coisa que vocês não gostem vocês vão chegar ao final da vossa vida e vamos ver que não valeu a pena honestamente honestamente portanto é man vocês têm que perseguir aquilo que vocês querem eu vou-vos ser sincero eu poderia estar a trabalhar como freelancer ou até mesmo numa sei lá numa consultora ou numa agência de marketing pá porque cenas dessas aparecem às carradas podia estar a ganhar mal mas estava a ganhar para aí sei lá 600 euros ou 700 euros numa merdinha dessas e estava bem certo e estou aqui se calhar estou a ganhar menos mas estou a fazer uma coisa que eu gosto percebem portanto é complexo e estou a lutar para ganhar mais e estou a lutar para ganhar mais e sei que efetivamente se eu trabalhar sou capaz de ganhar mais percebem porque eu estou a fazer a própria coisa a empresa que faz a recolha de lixo na minha cidade paga 1300 aos gastos porque simplesmente ninguém quer ir para lá qual é a tua cidade e tens a certeza e tens a certeza que são 1300 euros isentos de impostos não tens vergonha de que ócas ócanal vergonha de que não me estou a queixar ganho bem mas temos é de levantar estes salários pronto o médico cirurgião do SNS ganha 1700 euros é ridículo neste país porque também é difícil haver ordenado justo porque haverá sempre merdas que devem ser mais bem pagas tipo certas se põem segurança cenas perigosas com o trabalho de cenas cenas de saúde mas de igual forma são uns com 10 capas e outros um acaba a fazer o mesmo pá não digo que sejam acho que não não isso ainda não Alan ainda não vi isso não faz parte da câmara não pode receber 1600 esquece isso provavelmente eles depois descontam por conta própria e etc mas sim é garantido 1200 mas é limpos Ijas Zucca do Moraes e tal pera mas sim é garantido pode-se dizer que é na zona metropolitana de Lisboa Zucca do Moraes e tal como assim Zucca do Moraes o que é que isso quer dizer isso é um código morse 3 capas este mês caiu 2 capas pior que isso tudo são aquelas pessoas da família rica que recebem x ao mês durante uma vida sem fazer nada ah pá oh Rita mas isso houve lá uma coisa oh Rita eu tenho exemplos de colegas minhas que tiraram o meu curso e que estando ainda a tirar o curso já sabiam onde é que iam trabalhar eu tenho colegas minhas que tinham pais que tinham grandes cadeias de vinho e cenas assim e elas neste momento elas foram de propósito tirar um curso de comunicação social para fazerem representantes para serem representantes da comunicação daquela marca pronto e estão set for life porque são filhas do gajo porque são primas do gajo porque são sobrinhas do gajo pronto mas isso é um negócio de família quem é que vos impede de estarem a trabalhar no vosso negócio de família ninguém percebem ninguém meu é um negócio de família eu contra isso não tenho coisa nenhuma contra isso não tenho nada agora contra cenas que são públicas tipo rádios televisões e etc ser o sobrinho do administrador que vai para lá é pá isso aí já me faz um bocadinho de comissão percebem gajo sem talento nenhum para lá estar e estão lá faz-me um bocadinho de comissão isso faz mas na verdade há profissões que ganham muito mais do que a outra que têm igual importância e ganham muito menos claro que tem a ver diferenças salariais e há profissões que começam a ganhar mais que outras mas não as diferenças que há hoje sim claro que sim um filho teu vai herdar o teu canal não pá sei lá possivelmente se ele quiser se eu já não me sentir em condições não digo que herdo o meu canal porque eu posso continuar a fazer vídeos até ser um velho tipo agora pá desde que haja saúde eu continuo agora pode fazer um dele certo e seguir as pisadas do pai a realidade é essa agora a questão é pá percebem aquilo que eu digo por exemplo amor tu achas assim tão descabido não falando em nomes tu achas assim tão descabido trabalhares no negócio do teu pai achas assim tão descabido eu não acho amor acho que é completamente legítimo percebes se foi uma coisa que foi criada por eles eu acho que era completamente legítimo que eles te chamassem para ir trabalhar lá percebes a Asiano Rust não é provavelmente aí já não ia estar a jogar esse tipo de jogos não achas não achas descabido certo é o barreiro uma empresa privada de serviço da câmara que paga isso por causa dos riscos que tem o que eu sei que pagar em 1300 euros só não sei se são limpos ou não pois é isso é isso é que também tem que se ver mas isso não é cunha também não pai eu não considero isso cunha percebes rodízio porque simplesmente é tu quereres manter pessoas da tua família no teu negócio meu pá oh curse mas eu chamei-te Hank o que é que queres que eu te chame e chamar não é com x não tens vergonha de escrever chamar com x e escrever tens com i vergonha com i é da tua família man ou seja cunha ah pá man não é necessariamente cunha guys cunha é quando vocês estão num cargo público ou no cargo de uma cena que seja pública e que empregue outras pessoas tipo por exemplo uma agência de marketing ou uma coisa assim e vocês forem não serem os criadores serem tipo um administrador ou um sei lá sei lá puto ou um um chefe de departamento ou uma coisa qualquer e meterem no vosso departamento um familiar vosso isso é uma cunha agora pá descendentes continuam aquilo isso é cunha para mim uma clínica de psicologia fundada por aquela família relízio porque senão é cunha só dizem que é cunha porque é uma empresa desculpa lá os Sherlock Holmes o que é que tem os Sherlock Holmes ó Anc o Sherlock Holmes não era não era um gajo que corrigia erros de gráficos mas querendo ou não cunhas é importante e às vezes é só o talento claro meu é verdade é verdade meu nós somos de todos um bocadinho hipócritas guys quem é que era o primeiro gajo com as cenas como estão hoje em dia que se tivessem um pai ou um avô numa cena qualquer não ia para lá trabalhar quem é que era o primeiro o gajo que não ia que atire a primeira pedra só se fosse um gajo que estivesse muito bem na vida se vocês estivessem na merda sem saber para onde é que haviam de trabalhar sem saber onde é que haviam de ganhar dinheiro não sei o que quem é que era o primeiro gajo a recusar esse trabalho a dizer não quero porque é o meu pai por amor deus lógico que trabalhar com o pai é um negócio de todos até os próprios pais devem gostar e querer que seja assim claro gostem não é cunha é um negócio de família teve sorte de nascer num berço de ouro exatamente muita gente confunde cunhas com azia pois não há cunhas no privado cada um faz o que quer com o seu dinheiro como quem pode contratar quem quiser sim depende um bocadinho sabes depende um bocadinho imagina se fores o dono da empresa e quiseres ter lá o teu filho a trabalhar é a decisão agora se fores um diretor de departamento ou uma cena assim que vai passar aquele familiar à frente de todas as outras candidaturas percebes imagina que tu és responsável pelos recursos humanos não és chefe da empresa és responsável pelos recursos humanos e és responsável por abrir aquela vaga e receber currículos imagina que tu recebes currículos e geres as candidaturas e tal e depois recebes a candidatura de um filho ou de um primo ou de um avô e dizes não esta pessoa é melhor que as outras todas percebes e metes lá o teu primo a trabalhar que não é nada que me parece assim tão descabido percebes oi Nárcio como é que é man é só isso percebem claro exatamente é o que o governo está a fazer pronto também é verdade agora por exemplo vocês acham que os rites chard e estarem à frente do BES é uma cunha é sempre assim devil e ainda bem deixar distanciar-se ainda bem ainda bem é mesmo assim isto tem que evoluir não sendo o dono da empresa estás a perceber está-me sempre a dizer essa meredíssima que o Sherlock Holmes corrigia as pessoas não corrigia nada investigava eu tenho um trabalho artístico tive de ter muita cunha e sorte só o talento nunca chega temos que admitir pronto eu também gostava de ter uma cunha alguém aqui tem marcas ou uma coisa assim que me possam representar e meter uma cunha alguém aqui é dono de uma rádio que me possa meter lá puto eu vou para lá trabalhar aceito a vossa cunha na boa e na sala de emotional é a chacolá que eu posto já cá estás bro fala lá comigo para eu ver se estás estás bem puto o teu microfone está ótimo o que às vezes acontece é que mal conectado depois eu tenho que fazer alta cambiar ah ok então chacoláca conta lá qual é que é a tua opinião no meio disto tudo pá um dia ainda vais dizer shawalaka um dia pois vou mas não é shawalaka é shakalaka para mim mano shakalaka era aquela cena que se dizia no NBA Jam puto que eu tinha para a PS2 que os gajos marcavam um cesto e diziam um shakalaka shakalaka boom o único que eu tive na PS2 foi o Shrek por isso o Shrek ok deixa lá ver era no NBA Jam era grande jogo é isto man não era isto não era isto não era este o jogo era o outro era o outro jogo puto mas havia um melhor para a PS3 não era isto bro era o outro NBA Jam que eu tinha para a Playstation era este era este eu curti a boeda deste jogo era a boeda fixe este jogo puto eu jogava bem a esta merda e ele bandava por casa é um bom e aqui ele vem oh CANNOU ... Vchts não dá a menina vocês não conseguem ver peraí então pongam-me nos TI estudo era isto só é este eu me lembro de esta merda O meu primo jogava isso e não me deixava jogar. Era triste. Muito fixe. Bom, para o seguinte, para não desviarmos do tema. Sim. Qual era o tema? Chega lá, continua. O tema é esta cena, bro. Tipo, das cunhas e não sei o que. Já estamos nessa parte. Não, isso é. Eu perdi a cena. Ok, está certo. Basicamente, a cena das coisas terem... Terem... Sei lá, não sei. Das marcas terem essa cena, estás a ver? Estás com a emoção... Ah, por favor. É conversas de café. Imagina, das empresas terem cunhas. Tipo, meterem pessoas a trabalhar lá e não sei o que. Percebes o que eu quero dizer? Tu não estavas a prestar atenção ao que estava a acontecer aqui. Pronto, já morreu. Morreu, chaca-loca. Continua. Mas sim, continuando a conversa. Continuando a conversa. Tenho muitos amigos que entraram por base de cunhas. Mas do que? Na TAP? Isso eu acho injusto. Estás a perceber? Estás a perceber aquilo que eu quero dizer? Isso eu acho mesmo injusto. Acho super injusto isso, mano. Portanto, é o que eu te digo, mano. E isso representa o nosso país, infelizmente. É a realidade. Isso, infelizmente, é a realidade, meu. Isso representa mesmo o nosso país. É o que é, meus amigos. É o que é. Bem, olha. Sabem o que é que acontece? Eu hoje tinha um bilhete para dar. Que era o bilhete do Duarte, que eu ainda não dei. Portanto, a gente tem que fazer um giveaway de um bilhete da XL hoje, meu. Senão, eu não vou conseguir dá-lo. Eu não vou conseguir dar o bilhete. Se for assim, não consigo dar o bilhete. Tenho que dar o bilhete para domingo. Ou vencedor do giveaway. Tenho que dar o bilhete para sábado hoje, meu. Ou é ao contrário. Não sei bem. Não me lembro. Eu não me lembro se foi aqui. O problema é dar o bilhete. Está no domingo. Não, não, não. A gente tem coisa. Domingo, podes ir. Por favor, giveaway de um bilhete e pronto. Está muito mal, assim. Aqui onde vivo tens a rádio e serias boa contratação. Eles aceitam qualquer um. Ok, Alcapeste. Qual é a rádio, bro? Mano, diz-lhes que eu faço isso remotamente. Diz-lhes que eu faço isso remotamente, puto. Tipo, eu gravo os VTs e mando para lá. Acho que eu voltei. Voltaste. O que estava a dizer. É tipo, Queens é como o governo neste momento está a fazer. Sim, sim. É meteres familiares no governo. Exato, familiar. Aquilo parece ser um negócio de família. Claro, claro. Outra coisa é teres, tipo, o teu pai cria uma empresa. E mete lá o filho. E mete lá o filho. Isso é totalmente diferente. Eu acho que é. Não passaste à frente de ninguém. Assim, toda a gente vai... Deve ter um tio qualquer que tem uma loja qualquer. E no verão, se calhar, vai trabalhar para lá. Se formos a pensar assim, isto também é uma coinha. Estás-te a pôr no lugar e veres de outra pessoa. Que se calhar está a precisar mais que não. Ai, velha-me, Nossa Senhora. Pois é, eu concordo. A defensa da cunha é público versus privado. Não, não, não é. Não é, não é. Não é. Não é porque pode ser privatizado e vocês, tipo, entrarem por cunha. Estavam a ver? Não é mesmo? Pá, se for pelo dono da empresa... É pá, mas é que hoje em dia as empresas... Não sei dizer mesmo. Há empresas e empresas. Claro. Existe quase sempre. Sim. Menos nos casos em que seja o teu pai a mandar nas coisas todas. Claro. Mas é o que eu te estou a dizer, Onarce. Claro que sim. E isso é público, não é, Onarce? Os filhos, supostamente, têm prioridade. Pá, pois. Não sei. Se for uma empresa com um quadro, não faz muito sentido. Vamos fazer assim. Imaginemos, então, que nós temos uma empresa e o nosso filho está a querer ir trabalhar para lá. O que é que nós vamos pôr? Nosso filho é outra pessoa que vai ver. Pois. Nós nem conhecemos. Ah, foi privatizado. Pois. É muito fácil falar mal das empresas quando não somos nós que estamos lá. Sim, claro que sim. Eu acordo em absoluto com o que tu estás a dizer. Agora, pá, isso é um tema muito delicado, na minha opinião. É complicado de saber, meu, porque, pá, sei lá, é aquilo que vocês estão a dizer. Não é muito legítimo. Porque, sei lá, sempre podes ter, pode ser cunho ou não. É, pá, isto é, perceber, perceber o que é que é cunho e não é, é uma cena complexa. Também não podemos fazer muito. Porque, se não, se formos a fazer, vamos estar a mexer em dinheiros privados e não vamos ver a mexer com elas, por isso. Não, neste momento, neste momento, para mim, chacar mil euros por mês era um bom salário. Para mim, mil euros por mês era um bom salário. Neste momento, para mim, se eu tivesse a ganhar mil euros por mês, estava-me nas minhas sete quintas, puto. Ganda aí, puto. Beijinhos, puto. Beijo lindo. Sim, exato. Se tiver a legitimidade para isso, sim. Agora, se se puser por trás. E ai, 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 ai. Isso também achas barbo. E acontece muito abrirem-se concursos. Abrirem-se concursos públicos para preencherem uma vaga e já ser um gajo que está pré-definido para ir para lá. Percebes? Também é uma realidade. Não é, isso já é estúpido. Não era as pessoas... Se tiveres que pagar casas sozinho. É pá, chacal, um mil euros por mês chega, puto. Desde que não... Depende da casa, não é? Um Kappa não chega para viver sozinho decentemente. Chega, meu. Claro que chega. Claro que chega. Foda-se. Quanto é que vocês gastam em contas, meu? Quanto é que vocês gastam em contas, meu? O que fazias com um Kappa? Então, olha. Quanto é que vocês queriam pagar de renda? Quanto é que vocês queriam pagar de renda? 700 euros só para a renda. Ok. Eu não vou pagar 700 euros de renda, puto. Não vou de certeza. Mano, há rendas a 300 e tal. Já apanhei casas aqui na minha zona a 350 euros, puto. Portanto, não venham por aí. É um achado. Agora, na net, se calhar não há. As rendas estão muito caras, estão. Mas ainda há casas baratas. Não me fodam. Tipo, agora depende de onde vocês querem ir. Eu também não quero ir para um palácio, não é? Calma lá. Pronto. Eu já apanhei rendas aqui a 350. Mano, podem perguntar à Sara. A Sara é a minha testemunha. O Bloody está a pagar 450. Eu tenho amigos meus que pagam um bué da poucos, meu. Pago 240 de empréstimo ao banco da casa. Claro, estás a pagar a casa e pagas 240 euros de renda. É possível. Podes comprar a casa e estar a pagar a renda. Mas pronto. Tudo bem. Certo. Imaginando 200 euros de água, luz e gás. Puto, foda-se, mano. Tomas banho de imersão todos os dias, não? 200 euros de água, luz e gás? Ou então tens um gerador em casa, mano. É que nem eu consumo isso de luz, puto. Vale a melhor... Nossa Senhora, puto. Portugal podia fazer das rendas como... Água, luz e gás óleo. Ah! Água, luz e gás óleo está bem. Agora, agora, tipo... 70 euros paga as contas na boa. Não paga, não. Vá, deixem-se de merda. Isto também não dá. 700 euros para viver durante o mês. Ainda te serve... Então ainda te sobra 300. Estás a ver, Spes? Pronto. Ok. Mete espaço. Mas pronto, tu gastas... Isso é o que tu gastas, Spes. Com uma renda de 400 euros. Gastas 700 euros para viver. Sozinho, certo? São malucos, meu. Eu não sei onde é que... Tu com 300 euros consegues jantar para quê? Epá! Mas a realidade é esta, Spes. O que se está aqui a falar é... O que se está aqui a falar, meus amigos... Com 300 euros, dá para ir jantar fora. Dá para ir, sei lá, fazer algumas coisas. Agora, o que se está aqui a falar é sobreviver com 1.000 euros de ordenado. Dá! Agora! Merda! 100 euros para a carteira. 1k dá para viver em Lisboa, meter 100 euros para a carteira. É que a maior parte das pessoas não ganha 1.000 euros, guys. A maior parte das pessoas em Lisboa não ganha 1.000 euros. Portanto, não sei. Sobreviver dá. Agora, pá. Para viverem super bem, não. Mas... O que é que vocês querem? Mas eu sei, eu sei. Eu sei disso. Pá, eu sei que as coisas estão complicadas, malta. Então, mas o que é que se pode fazer? 1.000 euros líquidos. Atenção, sim. Não estou a falar de brutos. Calma lá. Estamos a falar de 1.000 euros líquidos. Vais dizer que a vida em Lisboa é mais cara que em França. Não é. Mas porquê que... Oh, Fonseca. Mas se tu não pagas... Espera lá. Tu estavas a dizer que não pagavas 700 euros de renda. Mano, as rendas hoje em dia, aqui, estão mais caras do que em França. Depende da região de França em que estás a viver. Mas em Lisboa estão mais caras do que a maior parte das regiões de França. Com a certeza, bro. As rendas em Lisboa estão altíssimas, mano. As rendas em Lisboa, neste momento, estão quase ao preço de uma Londres ou Paris, meu. E é mesmo absurdo. As rendas que há em Lisboa estão muito caras mesmo. Muito caras. Tipo, eu acho que as pessoas que vivem lá fora não têm noção como é que as coisas estão aqui. Em França é abusivo. Mas depende das regiões de França, certo? Eu também, se for viver para o Alentejo, não pago nada de renda. Percebe? E em França recebes muito mais. Portanto, não vamos comparar. Claro. Claro que sim. O Canadá tinha problemas com as rendas. Mas e compararam a ordenada em França e a ordenada em Lisboa, Dudu? É, com carasco. Percebem? Diz lá, desculpa. O Canadá tinha problemas com as rendas. Sabe o que é que fizeram? Tipo, eles meteram uma espécie... Eu não sei bem como é que é, mas de género. Os imóveis que tivessem vazios, pagavam uma multa. Ou seja, deixavam as rendas para as pessoas terem capacidade de levar uma multa. Imaginem isso no Porto e em Lisboa. Espera, eles fizeram o quê mesmo? Não percebi. Chega lá o quê? Ok, acho que o microfone dele foi a voz. Não estás a ver? Ah, estou. Agora estou. Explica-lhe outra vez. Eles fizeram o quê? Tipo, meteram uma espécie de género. Se tens um imóvel ou está vazio, levas uma multa passada algum tempo. Estás a ver? Ah, ok. Para obrigar as pessoas a arrendar ou a vender. Exato. E a baixar o preço. Ok. Isso em Portugal. Mas isso no fundo tens o IMI. Tipo, ficas a pagar IMI, certo? Tens um imóvel, ficas a pagar IMI. Ah, sim. Mas as pessoas não parecem preocupar-se muito com isso. É pá. Se for uma machadada gigante de IMI, são capazes de querer arrendar a casa, não é? E acho que hoje em dia há muitas casas a arrendar. Eu não vejo casas vazias aqui em Lisboa. Ah, maluca, meu. No Alentejo, com mil paus, vives à grande. Pois é isso. É isso. Também acho que sim. Casas abandonadas pagam umas seis vezes mais IMI. Estás a ver? Ficas isento de IMI durante os primeiros anos. Qual é que é a renda no Alentejo? Alguém que viva no Alentejo que me diga quais é que são as rendas aí. Para eu perceber. Mais ou menos a cena. E estamos a falar de casas boas. Quanto é que custa uma casa boa no Alentejo neste momento? Só para eu perceber. Sem paus uma casa boa. Sem paus de renda. Uma casa boa. Sem paus de renda uma casa boa. Não pode. Pá, uma casa de tipo moderna. Tipo uma casa fixe. Com uma construção vado. Pelo menos desde os anos 2000 até aqui. Ah, 100 euros uma semana. Puto, mas ninguém paga rendas à semana, puto. Então, quanto é que isso é? 300 euros ao mês? 300 euros. 350. Isso no fundo era o que era aqui em Casal de Câmara. Sem paus uma casa boa era quase viver lá de borla. É que sem paus uma casa boa vivia eu lá na maior. Neste momento vivia lá sozinho na boa, puto. Tranquilíssimo. Na boa mesmo, puto. Na boa. Mesmo a contar com os desastres de não me darem donations nenhumas. Aqui na França pode pagar de impostos 250 a 300 euros por mês. Quanto é que é o vosso ordenado? É isso que eu quero perceber. I don't know, man. Complexo. Uma pessoa se alterar aqui. Ninguém está a escrever. Cais, escrevam. Agora de repente parou tudo de escrever coisas. Ninguém quer dizer mais nada. Ninguém tem opinião. Ficou tudo à espera que eu dissesse alguma coisa. Comentar inválido. Eu não acho, pá, não sei, meu. Não sei o que é que visei dizer, meu. Não sei o que é que visei dizer. Hoje em dia os preços das coisas estão absurdos, meu. 1.700 euros. Limpos? No máximo. Mas aí estás a falar de que esse peixe? Como é que é, Oliveira? O que se está a dizer? Estamos a falar das rendas agora, meu. Já falámos de tudo hoje. Jesus. Nós jovens temos é de trabalhar para juntar dinheiro e comprar uma casa. É pá, se peixes certo, mano. Mas se tu a ganhar 700 euros, vais juntar que dinheiro, mano. Percebes? Os jovens hoje em dia já não querem comprar uma casa. É muito instável. Podem trabalhar no norte como no sul. Pois é, meu. É isso, tipo. É essa a cena, dude. É bué da complicado, mano. Tu não sabes quando é que vais ter que mudar de casa, meu. E depois o processo de teres que vender a casa e não sei o quê. É bué complicado, meu. É que o preço das casas não é o problema. O problema é mais tipo, é que vai... Normalmente, quando se eu for uma casa, normalmente pedes o empresto-me ao banco. E depois, se tiveres que mudar, devias ter que estar a pagar o empresto junto a uma casa que não estás a morar. Espera, 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 espera. Gostava de saber a tua opinião sobre o facto de hoje Portugal ter sido considerado o terceiro país mais seguro do mundo. Portugal o terceiro país mais seguro do mundo. Como é que isso é possível? Portugal é bué seguro. Qual vender a casa? A casa é um investimento. A casa já era dinheiro. Não, mas imagina, oh, se peres. Certo. Mas tu vais ficar a pagar a tua casa quando se és daí? Percebes o que eu quero dizer, se peres? Tipo, imagina, imagina indo isto. Tu estás agora a comprar a tua casa, certo? Comprou a tua casa e meto a minha alugar. Sério, mas e vai estar, imagina. Tu estás a viver nessa. Imagina que tens que sair para ir para outro sítio qualquer. Imagina que te oferecem uma cena qualquer para outro sítio. Tu vais para lá e ficas a pagar a tua casa? Isso é arriscado. Não sei se toda a gente pode fazer isso, mano. Pagas duas casas, isso é complicado. Olha os pés. Isso é um investimento bem complicado, mano. Isso é um investimento bem complicado. Quer dizer, podes pôr a arrendar a casa que estás a pagar. E pagas com a renda o investimento. E também depende da casa que tu queres comprar. Só que isso depois, ao fim de boé de anos, tens o investimento pago. Isto é um bocado equivocado. Bora, bora. Mentira! Vou ver, Nilo. Obrigado, gente. Última aula. Sim. Vejo já, mano. Assim que acabar as conversas de café vou ver, mano. Obrigado pelos 5 euros, mano. És lindo, meu bem. São 300 euros. Eu outra cena de comprar a casa, o banco... E quantos anos é que tens isso? Essa prestação? Eu moro em Alfornells. Alfornells é uma boa cena, puto. E a casa é ficha? Mas estás a ver, ó, as pés. Mano, tens a casa a alugar por 800 euros em Alfornells, mano. É uma javardice pegada, bro. Essa casa é um quê? Um T10? Puto. Não estás a perceber, puto? Isso é uma javardice pegada, mano. Estás a perceber? E é a pala dessas coisas. Mano, para um T3, puto. Em Alfornells, duro. Em Alfornells, bro. Eu vi um T2 na pontinha a 400 euros, mano. E era um T2 mais ou menos, meu. O problema é que o problema é um achado de um T3. Não, é um achado para o mercado hoje em dia. Mas é por causa desta cena. De toda a gente estar a inflacionar os preços. Que isto acontece, dude. Percebes? É por toda a gente inflacionar os preços. Que as coisas são assim. Obrigado, Obraben. Mano, obrigado pelos 100 bits, meu. É pá, é o que eu digo, meu. Se o pessoal me começar a dar donations à maluca, eu também compro uma casa com o Mozor. Tenho um T2 na reboleira alugado por 600 paus. Mano, vocês têm todos bueda merdas alugadas e ninguém me quer falar. Mano, e alugarem uma casa ao Tx, não? Já vou. Tipo, fazem um descontinho do streamer favorito. Se calhar era bacana, não? Ah, vocês arrendatários de merda. Tipo, não querem fazer um descontinho ao Tx? Ah, em vez de estarem a ganhar bueda guito. Em vez de estarem a ganhar bueda guito. Arrendarem uma puta de uma casa ao Tx. Ah, aqui nem em Lisboa. Seus cabrões. Eu aqui a chorar, puta, a chorar-me todo. Aqui na streamer. Quer dizer, pessoal, uma casa, não sei o quê. E vocês vão para o caralho. E têm 50 mil casas aí. Posso comprar uma e alugo-te. É mó, Garcia. Vai-te foder. Jesus Christ. Mas está bem, puto. Comprar aí uma casa qualquer, mano. Se tiveres guito para isso, compra uma casa e aluga-me a casa, mano. Comprar aqui em casal de câmara, puto. Que eu alugo-te a casa na boa. Se estiveres disposto a sair de LX, Braga, por exemplo, é o preço da chuva. Está bem, guys. Mas eu não vou sair de Lisboa, mano. Não quero. Não quero sair de Lisboa. Pá, Lisboa, atenção. Lisboa preferia, hein? Não estamos a falar. Pá, neste momento, para mim, nem sequer é vantajoso estar aí para outro sítio, meu. Para quê? Percebem? Eu que quero trabalhar numa cena, numa área específica, em que só trabalho em Lisboa ou Porto, e em Porto é muito pouco, para que é que eu vou estar a sair daqui? Percebem? A mente que vá para o... Mentira! Toma-la mais um XD. Se ainda não o viste e isto vê para rires um bocado capa. Este alerte do Rick mata-me, puto. É demais, mano. Este alerte do Rick é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, puto. Há exceção da Sara, basicamente. Eu tinha uma casa que aluga em Santa Catarina, mesmo junto ao Miradona. Estou a pensar em vendê-la este tempo, porque iria profitar uma fortuna. Interessado. Queres-me vender a tua casa em Santa Catarina? Mas espera lá, Santa Catarina é a quê? Cá em Lisboa? Mano, mas isto é uma... Mano, isto é boeda... Boeda cardo. A quanto é que tu arrendavas essa casa no meio de Lisboa? Eu nem sei eu sequer viver no meio de Lisboa, vou-te ser sincero, puto. No Príncipe Real. Isto é muita confusão, puto. Isto é muita confusão, puto. Mas a casa é a tua, Narço. Puto, mas toda a gente aqui investe no mercado imobiliário e ninguém me diz nada, puto. Sabes se dá para... Não sei, meu. Mano, toda a gente aqui está a vender. É um T4 no Príncipe Real. Oh, puto, olha, vou sim. Mano, eu vou embora. Adeus, pessoal. Tchau. Portem-se bem. Quanto abraço. Até à próxima. Mano, vocês são mesmo estúpidos, puto. A sério, puto. Falha-me, Nossa Senhora. Agora, de repente, toda a gente tem casas em todo o lado em Lisboa, mano. Isto é completamente pardo, meu. E me tinha a alugar para o Milpósio Antigua porque tinha pessoas que queriam alugar e não tinham dinheiro para comprar. Estou-me, espera lá. Estás a gozar, mas comprei uma na Amadora. Ai, é que um caralho. O Garcia tem 50 mil casas, puto. Vocês estão a inventar ou estão mesmo a falar a sério? E meti a alugar a Milpós um T4. Mano, mas um T4 é um T4. Atenção. Queriam alugar e não tinham dinheiro para comprar. Estou-me, mas quantas casas é que tu tens, oh, Garcia? Está bem, Rodrigo. Mano, é que eu estou a considerar, tipo... Mano, mais vale se calhar juntar os meus viewers todos e vamos todos viver para uma casa juntos. Para pagar. Tens casas e lojas. Ai, é que um caralho. Este gajo, meu. Olha, se alguém tiver uma casa aí em casal de câmara para arrendar, avisem-me, pá. Não tenho nada em Lisboa. Eu tenho uma casa também que é minha, que é em Nisa, no Alentejo. Posso ir para lá viver e não me pague renda. Anda a viver comigo em Cascais. Mas estás a viver sozinho, oh, Narso? Eu vou, puto. Estou a gusar. Falar no chat é tão lulo. Estão mal-te a ver os outros a fazer e dizem que são eles. É pá, não sei, guys. Não sei. Eu neste momento não sei. Isto agora é uma tela a vendas, a casa. Achas que foi o meu negócio. Foi, Marcos. Fortíssimo, puto. Mas pronto. Anyway, guys. Olha, dá-se por interrompida esta conversa de café. Foi muito giro, mas eu tenho reacts para fazer. Já estamos há quanto tempo nisto? Que eu não sei. É que isto já não está a ir a lado nenhum. Não estamos só a falar sobre as cenas. Não estamos a irem a lado nenhum. Já não há nada para discutir, puto. É muito complexo isto, meu. É muito complexo, sinceramente, guys. É muito complexo. Tipo, não há assim grande... As coisas estão mesmo muito caras, malta, hoje em dia. E é difícil, pelo menos para mim, enquanto streamer, fazer vida noutra cena qualquer. É bem difícil. Porque é bem instável, meu. Tipo, como é que eu pago uma renda, meu? É bem difícil. Percebem aquilo que eu quero dizer? É difícil, puto. Mas eu já percebi que aqui é só investidores na minha stream. Mas vale, puto. Se alguém quiser fazer um investimento desses, fazemos a casa do Chi, puto. Casa do Chi. Vocês financiam uma casa... E eu faço vídeos no YouTube. É tipo casa dos YouTubers. Velha-me Deus, puto. Vá, pronto. Anyway. Que há no rives in Minecraft, quem for. Puto, isto é só estúpido. Bem, anyway. Mas porquê que puseram um F-Stand os dois nem a três? Que parvo isso. Bem, anyway. Guys, vão falar no chat ou nem por isso. É que agora calou-se tudo outra vez. Não percebi o que aconteceu. Está tudo calado. Vamos voltar às reacts. che. Eu não vou falar no chat. Eu vou falar. Eu também vou falar no chat camel. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí